Boa, a gente tá de Hetzir, linha Siegfried, a gente vai jogar mais pra dentro da cidade, vamos pra cima deles. Olha lá, passa aqui. Partidinha tier 4 completa. Pode ser interessante. Vou tentar pegar a posição inicial ali na frente. Esse tanque aqui, ó, esse é ruim também, cara. Meu Deus, mano, como é que existe? Eu pelo menos gostei. Esse D2W, ô, DW2. DW2, caraca, velho. Vai lá, lagô. Passa aí, mano. Vamos ver se a gente consegue bater alguma coisa ali. Nossa, passou rápido a WP-26. Peguei 400, cara. Boa, vem, passa aqui. Ah, mas você... Fica aí, fica aí. Isso, tenta me acertar, tenta me acertar. Ah, tem 80. Sai, 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 cara. Que sacanagem. Não queria jogar dando muita mira pras artilharias, mas a gente... Opa. Nossa, pensei que... É que apareceu o lago lá fora. Pensei que eu que tinha espotado. Pelo visto, eles vão agressivar aqui, hein. Vamos tentar acompanhar. Se a gente derrubou... Caramba! Ele tá lá fora. Ele tá no bunker. Não sei se eu vou pegar tudo aqui. Um 3-lito ali embaixo. A gente catar a lateral desse Valentine aqui. A gente kill, mano. Pegou. Tá escondido ali. Ah, lógico que vai... Pegar aí embaixo. O que que me viu, hein? Agora que viu, morreu. Vamos sair. Nossa, artilharia. Vamos mudar aqui. Ele vai querer vir na gente. Foi. Veículo destruído. Veículo destruído. A gente tem que... Tem que pegar o cara que tava por aqui, certo? Materei ali. 32. Já foi. O Panzer 4D. Ah, Luchis. Mata não, mano. Deixa eu matar. Ah, ele tá ali em cima de sniper, ó. Fecha, girassol. Tchau. Na esteira, RNG. Na esteira. Na esteira, monstra. Dá pra fechar aquele ali? Vai ali. No bubom. Fica quieto. Nossa. Pegamos eles. Dá pra pegar aquele lago lá? O cara se acidentou aqui. Vai lá. Oh, caramba de mira. Vem mais pra cá. Boa, ajuda foi requisitada. Ele matou três lá. O horroroso. A gente vai ganhar pelo menos aí um... Um Ace, né? Correr atrás do Ace aí. Isso. Ah, vim. Ah, mano. O cara vai matar lá. Eu não vou fazer seis kills. Mata esse. Mata esse. Boa. Boa. Ah. Mas aí, acabou. Beleza. Tá bom. Vamos com o pressor pra cima deles. É. Não pegou o Acezinho, mas foi uma partidinha até que legal. Deu pra fazer aí em mãos de armas. Pegou grosso calibre. Não deu pra fazer os seis kills. Mas deu pra fazer mil e seiscentos de dano. Jogando com o Hedger. Que era diversão garantida, né? GG. E aí E aí E aí Obrigado.